Tava no meu canto sentado mas eles me deixaram sossegado E agora qual é o espanto? Faço isto de olhos fechados Vamos embora, tá reunida a troca Tá na hora, de mostrar quem que manda no pote Vamos embora, tá reunida a troca Tá na hora, de mostrar quem que manda no pote Manicomio são ciências não a história Como o Windows 3 gravado na memória Comenta o volume e nigga vê se acorda Rei dessa selva Eu não quero saber se a cobra é suca Tichuno na linha à frente da juba Fodo esse game eu tô a sentir uma tuna Chego bem doce não dá sentir açúcar Sou teacher do rap e tu és minha luna Hey! Man of these niggas can touch us Flá niggas cortamos as asas I'm Amazon eu não mudo de casa Cabeças na pasta do ouvido da caça You know who's killing this shit Abriu-me já a porta sem kiss Na boca do povo manicomio dá um kiss Menos cem graus manicomio dá um freeze Tava no meu canto sentado Mas eles não me deixaram sossegado E agora qual é o espanto? Faço isto de olhos fechados Vamos embora, tá reunida a troca Tá na hora de mostrar quem que manda no porte Vamos embora, tá reunida a troca Tá na hora de mostrar quem que manda no porte Viemos de longe nem foi preciso o passaporte Foram as mãos de God Às vezes tive impressão de estar lost Mas foram esses feelings que me deixaram strong Dizem que a experiência conta a soldier Dizes para me porem à prova Poxa, I don't need to prove nothing Alguns nascem Depois do freeze faz a história O que não fazem Sabes, quanto a malta vale? Olha para o preço do carvão maneral Mega, hot boy, rua já estou a queimar Quarenta-seis graus, menos churra no quintal Aquele para apoiar da panela velha Estamos no estou, nega, a cozinhar esta merda Nem somos pepés, mas a malta não sossega Olha para mim e logo sabes qual é o meu lugar Estava no meu canto sentado Mas eles me deixaram sossegado E agora qual é o espanto? Faço isto de olhos fechados Vamos embora Está reunida a tropa Está na hora De mostrar quem que manda no pote Vamos embora Está reunida a tropa Está na hora De mostrar quem que manda no pote Quem dormiu na minha cama Quem comeu da minha papa Dicas que trazemos são aquelas fuladrama O freak não se mexe vai sair com uma aba Yapa, nunca precisamos usar capa Faça sol, faça chuva malta casta Niggas dominaram mas só que entre aspas Não bebes deste vinho filho somos de outra casta Tenta lá a malta se és crazy Mas bate na madeira três vezes Barulho que podemos vos trazer em seis meses Vou querer nos separar se há meses Isto é mole para nós Temos barras para vós Liga 9-1-1 Fat Boss E degusta só um cos Tava no meu canto sentado Mas eles não me deixaram sossegado E agora qual é o espanto? Faço isto de olhos fechados Vamos embora Está reunida a tropa Está na hora De mostrar quem que manda no pote Vamos embora Vamos embora Está reunida a tropa Está na hora De mostrar quem que manda no pote